Oi pessoal, eu sou a Beleira e hoje a gente vai falar sobre o aniversário de simplesmente o homem da minha vida, que é o meu pai, Olívio Magalhães da Silva Filho. Bom, o meu pai é falar sobre vitórias, conquistas, superação. Então, eu levei de uma família muito humilde e é o mais bem sucedido disparado de 5 anos. E para mim é um exemplo de tudo, de como ser homem, como se comportar, como agir, como pensar. E um dos meus projetos de vida é um dia ser um terço do homem que ele é. Se eu conseguir isso, eu certamente estarei realizado. E hoje ele faz aniversário, mais um ano de vida, mais um ano de felicidade, mais um ano de muitas conquistas. sempre me ajudando, a mim e o meu irmão, apoiando a minha mãe, sempre nos fazendo rir. Quantas vezes eu precisava de uma resposta para um problema, só de ouvir a voz dele eu já sabia o que tinha que fazer. E na nossa infância, que eu dormia na barriga dele, enfim, nossa vida é muito interligada mesmo. Então, ao meu velho, meu pai, meus parabéns, muitos e muitos e muitíssimos mais anos de vida, muitas felicidades e eu te amo muito. Um abraço, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.